Atenção para a imagem, não perde tempo não, a informação não para, carro pegando fogo, estrada da Perobinha, Pedro Marconi chegando, trazendo as informações, Pedro. O Gaza foi agora há pouco, aconteceu esse caso, o motorista, ele passava pela estrada da Perobinha, que é a continuação da avenida Sao Eukind, na zona norte de Londrina. Ele disse que sentiu um cheiro forte de combustível, no que parou o carro, o Citroën C3, começou a pegar fogo, ele só conseguiu se afastar do veículo e as chamas se espalharam rapidamente. Infelizmente, não deu para salvar nada, já que o fogo consumiu com todo esse veículo hoje, lá na zona norte da cidade, Buganza. Juízo enorme, né, porque na primeira imagem que a gente vê, que é totalmente tomado pelo fogo a partir da frente, nessa segunda imagem, o carro já completamente destruído. Infelizmente, se não estiver seguro, perdeu tudo que tinha aí, por conta desse incêndio 18.